Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu separei pra vocês alguns segredos secretos, hacks, presentinhos e um montão de coisa legal. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, bora lá! E pessoal, nos últimos dias o Avatar World atualizou bastante. Tivemos um montão de coisa legal. Então eu vou mostrar pra vocês agora todas essas novidades, gente. E o primeiro segredinho que nós vamos ver, pessoal, é lá na nova loja, gente. Essa nova loja aqui, muito bonita, tão aguardada, gente. O segredinho daqui é que a gente tem que pegar uma pelúcia. Eu vou pegar aqui essa pelucinha aqui, gente. Cadê ela? Essa aqui, ó. Um coelhinho de óculos, né, gente? Muito bonitinho esse coelhinho. Vou colocar aqui na mão do meu Avatarzinho. E agora a gente vai ter que ir lá pra porta de entrada. Aqui, gente. Olha só. E quando a gente colocar ele em cima do tapetinho, olha o que vai acontecer. Ela fica assim, gente. Muito bonitinho, né? Olha só a carinha dela, gente. Super assustada. Será por que ela ficou assustada, gente? É muito legal isso aqui. Vocês sabiam, ó? Ela não fica assim sem o coelhinho, ó. Quer ver? Eu vou colocar ela aqui sem o coelhinho, ó. E ela fica normal. Mas se a gente colocar o coelhinho na mão dela e colocar aqui, olha, ela fica assim toda assustada. Muito legal, gente. Eu vou fazer um teste. Será que é só o nosso Avatar? Eu vou colocar aqui na mão da minha amiguinha e vou colocar ela aqui. Vamos ver se ela fica também. E olha só, gente. Ela também ficou assustada. Que segredinho mega legal, não é, pessoal? E já que a gente tá aqui na nova loja, deixa eu mostrar pra vocês esse outro segredinho aqui, gente, ó. Ao retirar os sapatos, vai aparecendo esses emojis aqui embaixo. Olha só esse rostinho. E daí a gente tem que colocar todos na ordem correta das cores, ó. O rosa, o verde, o azulzinho e o amarelinho. Olha só, gente. A gente ganha um presente muito bonitinho e mega legal. Vamos abrir aqui esse presentinho e ver o que tem aqui dentro. Uau! Amei o novo presentinho. É uma roupa muito bonitinha. Vamos experimentar. Gente, veio esse acessório aqui de cabelo. Olha só que bonitinho esse acessório, né, gente? Veio essa blusinha aqui muito bonita. E veio essa calça. Olha que linda! Antes tava dando um problema, um bug aqui no Avatar World, gente. Junto com as atualizações veio alguns problemas, mas eles já corrigiram, ó. Vocês estão vendo que já aparece a roupinha aqui por baixo do casaco. Antes tava aparecendo uma mancha roxa. Não sei se eu consigo colocar a imagem aqui pra vocês. Se eu conseguir, aí vocês vão comparar o antes, né, com problema. E agora o depois, como já tá com problema corrigido. E ficou assim essa roupinha muito bonitinha. Mas eu tenho que conversar pra vocês que aqui tem uma outra roupinha muito mais legal e muito mais bonitinha. Pra pegar essa roupa gratuita, a gente precisa apagar todas essas luzes aqui, ó. Eu vou apagar essa, essa aqui, essa outra, essa do outro lado, essa aqui também e essa, gente. E olha só! Já caiu aqui o nosso outro presentinho. Vamos abrir. Tcharam! E veja só! Uma outra roupa muito bonitinha! Gente, eu amei essa nova roupinha aqui, ó. Tem esse chapeuzinho aqui pra trás. Muito bonitinho, super estiloso, gente. Mega legal! Também, junto com ele, veio essa blusinha aqui, ó. Muito bonita essa blusinha. Sabia que essa roupa aqui é unissex? Dá pra gente colocar em menino e menina. A gente não quer ficar. Será porque não quer ficar? Calma, deixa eu colocar aqui. Pronto! Agora ficou sim, gente. Olha o casaquinho! Ah! Agora eles corrigiram o problema, ó. O que eu falei pra vocês. Viram, ó? É porque tem o casaco, mas também tem a blusinha, ó. Ah, é muito bonita, né, gente? E também veio a calça do outro kit. E olha só como ela tá linda! Super bonitinha! Muito linda, gente! Só que eu observei que não vieram tênis, né? Vamos colocar um tênisinho aqui pra montar o look? Eu vou colocar esse tênisinho aqui. Será que ele combina? Ah, não combinou tanto, não. Mas assim mesmo. Aqui tem uma outra roupinha, gente. Um outro segredinho. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Pra gente descobrir o outro segredinho que tem aqui, é preciso a gente ir lá na padaria e pegar um lencinho, ó. Então bora lá, rapidinho. Já tô entrando aqui na padaria, gente. E vai ter aqui, ó, esse lencinho aqui. Deixa eu pegar o meu avatar. Já peguei aqui ela, gente. Não é necessário carregar todo um montão de lenço, né? A gente vai pegar só uma, ó. Só uma unidade. Já tá aqui na mãozinha dela. Agora vamos voltar lá pra loja. E pronto, gente. Aqui na loja a gente vai ter que entrar aqui, ó. Antes de eu mostrar pra vocês como usar o lenço, né? Vocês sabiam que se a gente sentar aqui, ó, ele vai fechar sozinho. E já vai abrir com outra roupa. Olha só. Já trocou de roupa sozinho. Vou colocar aqui a outra roupa que ela tava vestida, ó. E vou sentar de novo. E olha só o que acontece, gente. Automaticamente muda de roupa sozinho. Vocês já tentaram fazer esse teste aí no Avatar World de vocês, gente? Tentem fazer esse teste porque vai ficar muito bonitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como usar esse lenço, ó. Pra isso, a gente vai ter que vir aqui na frente do espelho, né? Tem um espelho aqui dentro. Escolher uma pose, né? E enquanto ela tá fazendo a pose, a gente vai passar esse lencinho aqui no rosto dela. Olha só isso, gente. Ganhamos outro presentinho! E eu tenho que confessar pra vocês, gente. De todos os presentinhos aqui dessa nova loja, essa aqui foi o meu preferido. Eu amei essa roupinha aqui. Deixa eu mostrar aqui ele pra vocês verem o tanto como é linda. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixa. E olha só, gente! Veio esse chapeuzinho aqui maravilhoso. Muito bonito, gente. Eu amei. Eu achei que ele combinou com o meu cabelo, sabia? Também veio essa blusinha aqui, ó. Muito bonitinha essa blusinha. Super linda, gente. Muito chique. E veio essa calça aqui combinando com a blusinha. E olha só isso, gente! Tá maravilhoso o meu look. Toda bonitinha. Como eu disse pra vocês, eu amei essa roupinha aqui. Ela ficou perfeita em mim. E até por coincidência, o tênis que eu já tava usando ficou combinando. Por isso eu não vou colocar outro tênis. Então deixa eu mostrar pra vocês agora o próximo segredinho que tem aqui dentro dessa loja. A gente vai precisar pegar essa bolinha aqui azul, ó. Vou colocar aqui na mão do meu avatar. E agora a gente vai ter que voltar lá no início da loja. Vamos voltar lá, gente. Aqui. E aqui vai ter esse bonequinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá parado, né? Tipo um manequim, né? Aí eu vou pegar essa bolinha. Vou colocar na mão dele. E olha só, gente! Ele criou vida! E além de ser mega legal ele ter criado vida, a gente consegue levar ele pra qualquer lugar que a gente quiser. Inclusive também, ele veio com algumas ações. Olha só. Eu vou apertar aqui nele, ó. Tem essa ação aqui, ó. Muito bonitinha. Tem essa outra ação aqui. Muito linda ele pulando. E tem essa outra aqui. Ah, como é fofo, né, gente? Muito legal. E pra ficar mais legal ainda, a gente consegue até colocar ele dentro da cabine de fotos, ó. Vocês já tentaram colocar ele dentro da cabine de fotos? Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar o meu avatarzinho aqui desse outro lado. E vamos tentar fazer uma pose. Será que esse aqui fica legal? Eu vou colocar esse aqui. Deixa eu colocar ele essa. Uau! Que lindo! Tem essa aqui também. Olha só. Eu quero colocar uma que combine. Essa aqui ficou legal, ó. Vamos lá. Vou tirar a foto. Tcharam! Olha só que bonito! Tá linda a nossa foto, gente. Tentem tirar uma foto aí com esse bonequinho aí de vocês no Avatar World. Porque eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Pessoal, e ainda aqui na nova loja, ó. Ela é seia de emojis muito bonitinho. Tem esses emojis aqui, ó. Que se a gente apertar nele, eles descem todos de uma vez. Olha só, gente. Muito legal. E depois volta novamente. Lá no fundo também tem um montão de emoji. E também tem algo muito legal, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só um monte de roupa que ficou aqui, que eu tava provando, né, pessoal? Aqui também tem outros emojis, ó. Se a gente apertar neles, ele vai descendo. E depois vai voltar tudo de novo. Muito bonitinho e bem legal, né, gente? E vocês observaram que veio uma tesoura aqui, gente, ó. Veio uma tesoura. Deixa eu colocar essas sacolas pra cá, pra gente ter mais espaço. E essas tesouras aqui, a gente consegue fazer um montão de coisa legal, ó. Eu vou pegar uma caixa. Pra pegar a caixa, tem que colocar qualquer coisa aqui. Daí a caixa vai aparecer. Olha só. Daí eu retiro. E vou pegar a caixa e vou escolher alguma coisa pra fazer. Tem esse microfone aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. O microfone tem ação. Muito legal, né, gente? Muito top. Eu amei esse microfone. Parece microfone do Minecraft. Eu achei, assim, um modelo, né, gente? Tipo de papel. Mas é muito bonitinho. Eu vou pegar aqui outra caixa. E agora eu vou fazer aqui esse radinho muito lindo. Em formato de coração. Olha que bonito. E ele também tem ação. Olha só, gente. Ela dá um reboladinho pra um lado e pro outro. Muito bonitinha, gente. Eu amei. E vamos tentar agora fazer uma outra coisa. Deixa eu pegar aqui. Outra caixa, gente. E agora o que será que eu faço? Ah, essas duas últimas aqui são pelúcias, ó. Então eu vou fazer esse gatinho aqui. Muito bonitinho. Vamos ver. Olha só que lindo. Muito legal, né, gente? Será, gente, que se eu pegar essa pelúcia aqui que a gente fez e tentar ir lá na porta... Aqui tem tapete? Não, aqui não tem tapete, ó. Ah, gente, que legal! Embora não tenha tapete, mas ele fica, ó. Também fica assustado. Uau, gente, amei. Muito legal. Descobrimos um outro segredinho aqui do Avatar World na nova loja. Amei, gente. Muito top. Vocês já sabiam desse segredinho, gente? Comenta aí abaixo se vocês já sabiam dele. E se vocês sabem de outros segredos e querem compartilhar comigo, deixa o comentário de vocês aí abaixo porque eu leio todos os comentários. E agora, gente, nós vamos lá naquela outra casa aqui do Avatar World. Aquela casa sem ser a mansão, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem essa casinha aqui, ó, que é essa casinha pequena que é a que a gente vai. Tem essa mansão e tem essa outra que tá esperando ser lançada. Então vamos entrar aqui nessa casinha aqui e vamos lá no quarto, gente. Olha só, já chegou aqui no quarto, ó. Deixa eu pegar aqui o meu Avatar e olha que segredo mais legal temos aqui, ó. Temos um montão de pelúcia. Tem essas pelúcias aqui, essas outras aqui, tem essa pelucinha aqui. Também tem essa pelucinha aqui. Olha só que bonitinho, né, gente? Ó, uma pelúcia muito bonitinha. E também tem essa aqui. E sabe qual que é o segredo dessa pelucinha aqui, gente? Ela não é simplesmente uma pelúcia qualquer. Esse é um acessório de cabelo, gente. Olha só, deixa eu retirar aqui o meu chapéuzinho e vou colocar esse acessório no meu cabelo. Olha como vai ficar. Uau! Amei o meu novo acessório de cabelo. Um polvo muito bonitinho. E esse polvo tá bravo, gente. Mas ele é muito lindo. Eu amei esse acessório aqui de cabelo, gente. Deixa eu retirar ele e vou colocar o meu chapéuzinho porque eu gostei mais do meu chapéu. Mas é muito legal esse segredinho aqui com esse polvo. E tem até essas ações aqui, né? Que é pra acessório de cabelo, né, gente? Ela brincando aqui com os acessórios muito bonitinhos e super legais. E o outro segredinho que temos está aqui nessa casa da árvore, gente. Nessa casinha aqui, ó. Tem essas frutinhas, olha só. Tem essa aqui vermelhinha. Gente, e no outro vídeo uma seguidora me ajudou. Olha só. Ela falou que essa frutinha aqui vermelha é a mora. E do outro lado a frutinha azul é Blueberry, gente. Que chique, né? Então eu vou pegar aqui essa frutinha aqui vermelha, a mora, né? Vou colocar aqui na minha mão porque eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui do outro lado. Tá aqui, ó. Blueberry, gente. Muito chique, né? Esse nome, pessoal. Vamos pegar aqui essas duas frutinhas. E agora a gente vai ter que ir lá no supermercado. Chegando aqui no supermercado, gente. Vamos entrar aqui com as nossas frutinhas. E logo aqui na primeira prateleira, olha só. A gente vai fazer uma mistura, ó. Com o Blueberry, a gente vai fazer uma gelatina, ó. Vamos juntar ele com esse outro ingrediente aqui debaixo. E vamos ver o que vai acontecer. Uau! Olha só, gente. Que bonitinho! Fizemos uma gelatina de Blueberry, gente. Ai, que lindo. Muito fofinha. Deixa eu comer aqui pra ver se é deliciosa. Hummm... Muito gostosa, gente. Agora com a Amora, nós vamos juntar ela com o trigo, ó. Eu vou pegar aqui o trigo, gente. Um pouquinho de trigo e vamos juntar com a Amora. E olha só o que vai sair, gente. Uma torta deliciosa de Amora. Vamos comer aqui essa torta, gente. Super gostosa. Hummm... Que delícia! Muito legal, gente. Será que dá pra gente fazer também? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de trigo, né? Será que dá pra fazer com morango? Hummm... Deu! Saiu um cupcake de morango. Deixa eu comer aqui esse morango gostoso, gente. Se eu regar aqui, olha, saiu outro moranguinho, né, pessoal? Será que dá pra gente fazer torta de uva? Deixa eu ver. Vou pegar aqui um pouquinho de trigo. Com a uva... Ai, não saiu. E será com a maçã? Deixa eu ver. Também não. Com a banana? Ai, gente. Também não. Será com a cenoura? Deixa eu juntar aqui o trigo e a cenoura. Ai, também não. E se eu pegar aqui uma outra poção? Também não. Ai, gente. Tem alguma outra receita misteriosa que vocês saibam me contar pra eu fazer aqui esse teste, gente? Com nenhuma outra dá pra gente fazer mais nenhuma receita. Mas comenta aí abaixo outra coisa que dá pra gente fazer que eu volto aqui pra gente testar a nova receitinha. Agora vamos voltar lá na padaria porque eu quero mostrar um negócio muito legal pra vocês. Aqui na padaria, gente, esse gatinho que tá atrás de mim, ele pega a nossa comidinha e nos dá um presente em troca, ó. Vamos aqui pegar um salgado muito gostoso, super delicioso pra gente fazer essa troca. Deixa eu ver qual que eu levo. Eu vou levar esse aqui em formato de gatinho, né, gente? Vamos voltar lá. A gente precisa sentar aqui pertinho dele, ó, nesse banquinho aqui do meio. Deixa eu sentar o meu avatarzinho aqui. E agora a gente vai colocar ela pra dormir. Olha só, vocês vão ver. Quando ela tá dormindo, o gatinho rouba a comidinha dela, gente. Deixa eu colocar ela aqui pra dormir. Cadê? Tá aqui. Olha só, gente. Ele pegou, comeu. Mas ele também deu um presentinho. Vamos ver o que é o presente que ele deu? Olha só. Uau! É um boné de gatinho. Deixa eu colocar aqui na nossa amiguinha esse bonézinho muito bonitinho de gatinho, gente. Não é lindo? Ah, eu amei esse bonézinho e esse óculos dela aqui também. Deixa eu pegar esse óculos dela aqui pra mim. Eu vou fazer aqui um teste. Será que fica bonito? Olha só, gente. Fiquei muito bonitinha de óculos de coração. Um arraso. Então, pessoal, muito legal. E, gente, outra coisa legal que teve por aqui, pessoal, é na loja. Vamos entrar aqui na loja. Lá no final. Agora temos opções de colocar promocodes, ó. Eu vou abrir aqui e nós temos três códigos disponíveis. O primeiro código que eu vou colocar e o mais bonito, na minha opinião, é da Solfans. É só a gente digitar aqui o código dela, ó. Solfans. O código da Solgame, né, gente? E daí a gente aperta aqui nesse botãozinho verde e espera carregar. E vai aparecer aqui o pacotinho dela. Muito bonitinho esse pacote, gente. E vamos abrir aqui essa caixa, gente. Eu vou colocar aqui na nossa amiguinha a roupinha da Solgame, ó. Deixa eu abrir aqui. E veio um montão de coisa legal, ó. Veio essa camisa aqui muito bonita, gente. Essa blusinha de manga comprida. Veio o troféu, gente. E a placa dela de 200 mil inscritos. Agora ela já tá com 300 mil inscritos, gente. E também veio essa tinta de cabelo muito bonitinha. Tem essa outra aqui rosa. O óculos. Olha que bonito esse óculos. Muito legal. O sapatinho com o solzinho super lindo, gente. Também veio esse colazinho. Deixa eu colocar aqui esse colar. Olha como ela tá ficando linda. Veio esse shortinho aqui. Muito lindo também. E veio esse acessório aqui de cabelo. Olha que linda. Agora vamos colorir aqui o cabelinho dela. Eu vou colocar essa tinta aqui porque, na minha opinião, é a mais bonita. E olha só como ela está, gente. Muito bonitinha. Super estilosa a nossa amiga. Eu amei esse pacote aqui da Solgames. Muito legal. E além desse pacote aqui da Solgames, também temos outros dois códigos disponíveis. Que é da Ligame e da Ariluna, gente. Eu coloquei outros vídeos mostrando esses pacotes. Vocês só apertarem aqui no vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Que vocês vão ver o que tem disponíveis nas outras caixas. E além disso, pessoal, tivemos uma outra atualização. Aqui veio um novo pacote de pets. Olha só que pacote legal. Veio três pets e um montão de coisa legal. 40 roupas, gente. Também veio animação. Veio casinha. Deixa eu mostrar aqui ele. Veio 40 roupinhas. Veio três doguinhos. 29 roupas pra gente. Acessório. Também calçado. E um monte de coisa legal, gente. Também veio casinha. Caminha. Celular. E um monte de itens, ó. E é esses itens que eu vou mostrar pra vocês. O segredinho que tá aqui escondido, gente. E logo aqui de cara a gente já vê esse montão de coisa. Realmente veio recheado esse pacote. O Avatar World caprichou aqui nessa atualização. Gente, deixa eu retirar aqui os nossos doguinhos muito bonitinhos. Vou colocar eles aqui. E vou abrir aqui o nosso pacote, gente. Olha só. Veio uma, duas, três, quatro caixas, gente. E nessas caixas aqui, ó. Vieram as nossas roupas. E veio tudo bonitinho, separadinho pra cada pet. Tem aqui o adesivo deles aqui em cada caixa, ó. Também tem essa aqui, ó. Muito bonita. Eu amei aqui esse conjuntinho muito lindo. Super chique. Também mostrei pra vocês o vídeo com esses acessórios provando cada um deles. Só que agora o segredo que a gente vai descobrir tá aqui nessa caixa muito bonita com esse laço laranja, ó. Deixa eu abrir aqui essa caixa. E nela veio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis caixas com acessórios pros nossos doguinhos. Veio recheada de coisa, gente. Também veio esse negocinho aqui, ó. Que é pra gente colocar fotos, né. Pra gente colocar nossas fotos muito bonitinhas. Veio essa piscina aqui, ó. Que dá pra gente encher de água, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente coloca água aqui, ó. E dá pra colocar os nossos pets pra tomar banho. Também veio esse espelhinho aqui. Olha que espelho legal, gente. Muito bonitinho pra o nosso pet. Veio essa bolsinha aqui. Que eu vou já mostrar pra vocês o segredo que tem nessa bolsa. Veio essa outra bolsinha aqui muito linda. Essas comidinhas aqui pros nossos pets, ó. Veio esse sachezinho aqui muito bonito. E esse saco de ração muito legal, gente. Agora eu vou guardar tudinho aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês qual é o grande segredo que veio aqui dentro desse pacote muito legal. Eu vou precisar pegar só um pet. Eu vou pegar aqui um pet. Qual deles eu vou pegar, gente? Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá bonitinho. Tá vestido de roupinha, né, gente? E aqui nessa caixa, gente. Nessa bolsa, na verdade, vem um tipo um kit de banho, ó. Tem shampoo, né? E aqui também tem um sabonete ou um creminho muito bonitinho. Só que aqui tem um segredo, ó. Se a gente apertar aqui nessa parte de trás, abre. E tem essa tesoura. Tem esse negocinho aqui, gente. Olha que bonitinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem o que que ele faz, ó. Ele vai apertar, ó. Tem a ação. Aperta uma, duas. E na terceira vez vai aparecer um petiscozinho pra ele comer. Olha que bonitinho, gente. Muito legal, né, pessoal? Deixa eu colocar o nosso doguinho aqui. E vamos ver o que tem mais, ó. Tem esse negocinho aqui que é pra ele brincar. Muito bonitinho esse osso. A bolinha também que é pra brincar. E aqui, gente, veio esse pente muito bonito. Essa outra escovinha aqui super legal. Veio esse tubo de linha e também essa certinha cheia de algodão. Agora vamos mostrar pra vocês o que que vai acontecer quando a gente pegar a tesoura junto com a linha e o algodão. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse tubo de linha, gente. Vou colocar aqui na mãozinha do meu avatar. E olha só o que apareceu, gente. Apareceu cinco opções de acessórios pra gente fazer. Então eu vou escolher aqui, hum, essa última opção aqui. Olha só. Essa bolsinha aqui. Olha como ela é linda, gente. E combina até com o nosso doguinho. Muito fofinha, não é? Agora eu vou pegar um tubinho de algodão. Vou colocar aqui e vamos escolher. Uau! Também tem uma bolsinha. Olha que linda. Qual é a mais bonita das duas, gente? A da minha direita ou a da minha esquerda? Eu achei que todas as duas ficaram muito bonitinhas. E sabe? Eu acho que essa bolsinha, olha só. Ela combina. Será que combina com esse kit aqui, ó? Ela parece com essa outra. Gente, é igual, é idêntico. Só que essa é a bolsa de mão. E essa aqui é a bolsa transpassada, ó. Essa aqui é igual. Essa tem um laço preto, né? Deixa eu ver se essa aqui é a outra parecida. Eu acho que é, ó. Tem a mesma estampa do chapéu também. Muito bonitinha. Não veio bolsa nesse kit? Veio, ó. Veio essa aqui, ó. E até dourado, gente. Muito bonitinha a alça. Super delicada. Eu amei descobrir todos esses segredinhos, testar alguns hacks aqui com vocês e ganhar um montão de presente super legal. Se vocês também tiverem gostado desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal e comenta bastante. Tá bom, pessoal? Super mega beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho